Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Conversa com Zambrano. Você já sabe, eu sou advogado e escritor Leandro Zambrano. E esse aqui é o lugar onde tem aquele super papo com pessoas pra lá de especiais. Nossos apoiadores são a construtora Capilé, do projeto até a realização da obra com a mesma empresa. Construtora Capilé, por ser Capilé, só pode, de São Leopoldo. Procura aí, Construtora Capilé São Leopoldo, e vai achar o site deles, não tem erro. Agência Imóveis, também em São Leopoldo, mas especializada principalmente em locações, toda a região do Vale dos Sinos. Procura lá no Google, Agência Imóveis São Leopoldo, e não vai ter problema de encontrar. E a cooperativa de reciclagem Univale, hein? Manda sempre aquele recado, Zambrano, não deixa o pessoal esquecer de separar o lixo, porque se não separar o lixo, ele se contamina e não serve mais pra reciclar. Então tá aí dado o recado. Eu tô acelerando hoje aqui a nossa introdução, porque a convidada de hoje, eu fiquei treinando sete dias pra dizer o nome dela aqui. E sou capaz de errar, e como eu não vou cortar, porque o nosso programa é assim como ele sai ao natural, eu estou aqui hoje com a Pitty Bowerman. Acertei, Pitty? Bowerman. Bowerman. Só que legal. Pitty Bowerman. Tudo bom, Pitty? Tudo bem. Que prazer te ter aqui, tá tudo legal contigo? Igualmente, tudo legal. Coisa boa, né? Tá aqui assim, na Vale TV. Sabe que a Vale TV passa em Novo Hamburgo e em São Leopoldo, né? Canal 14 da NET em Novo Hamburgo e canal 6 da NET em São Leopoldo. Eu acompanho algumas coisas, bem legal. É, uma proposta nova aí. Pitty, o nosso programa tem uma pergunta tradicional. Onde é que a Pittyzinha nasceu? São Leopoldo. Em São Léo. Capilé também, como a nossa construtora. Capilé. São Léo, minha terra. Que slogan que pegou, né? Nasci, moro uma vida inteira em São Leopoldo. Eu acho que o dia que eu for prefeita, eu vou pedir autorização pra usar de novo São Léo, minha terra. Porque eu acho que o slogan do São Leopoldo é o que mais ficou. Quem fala de lá, a gente, onde a gente tiver, São Léo, minha terra. São Léo, minha terra. Exatamente. Tempo que se tinha muito orgulho de São Leopoldo. Não sei se isso continua assim hoje. Hoje tá mais ou menos, mas a gente tem orgulho. No centenário, Pitty? Centenário. É? Papai e mamãe eram de São Léo? São Léo. Moravam lá, trabalhavam lá? Sim, todo mundo de São Leopoldo. É, o que que papai e mamãe faziam? Meu pai era engenheiro. 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 E a minha mãe se formou em relações públicas, mas não atuou na profissão. Sim. Teve escolinha maternal muitos anos. Sério? Qual era o maternal? O Arco-Íris. Ah, o Arco-Íris. Na Marquês Derval. Claro, na Marquês. Que era a L da Meadinda, que hoje mora no Rio de Janeiro. Tiveram muitos anos e hoje ela tá aposentada. E meu pai já é falecido. Engenheiro. Uhum. Gui? O Gui. Isso aí. Tô bem de memória. Cidadão fantástico. É. O Gui Wagner da Silva. É. Conhecidíssimo. Tive a oportunidade de conversar com ele. Muito inteligente. É, exatamente. Visionário. É, exatamente. E como é que é ser filha de um visionário e de alguém que lida com crianças todos os dias? Olha, você... É, pelo meu nome, que as pessoas gravam por ser um nome apelido. Pois é, vamos explicar isso aí, Pitty. É, era um... Porque as pessoas perguntam, é o apelido? Todo mundo pergunta. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Todo mundo diz o nome e as pessoas perguntam como é que é o nome, é isso? É, é com grosseria, às vezes. Eu perguntei o teu nome. Ah, as pessoas se ofendem. É, se ofendem. Tem que andar com um cara crachá, assim, com a identidade de um não, é Pitty mesmo. Esse nome foi, assim, minha mãe engravidou e era esse nome. Ela? É. Ela quis esse nome. O meu pai. O pai. Quando ela engravidou, não tinha outra opção, era esse. É Pitty, com dois T's e Y. Dois T's e Y. Um trabalho dizer o nome, né? É, nome e sobrenome. Eu sou letrada uma vida inteira. Você ficou estudando em São Léo? Uma vida inteira em São Leopoldo. Nunca saí. Onde é que fez o primeiro grau? O tempo era primeiro grau, né? No Guzmão e São José. Como era bom o Guzmão. Era bom. Pode ser ainda, né? É bom. Eu lembro daquele pátio grande do Guzmão, recreio, todo mundo corria. Eu acho que nós estudamos juntos, eu e tu. Ou em séries diferentes, não sei, mas eu me lembro de ti no Guzmão. É. E depois do Guzmão, no São José. Depois do Unicinos, enfim. O que que fizeste no Unicino? Eu fiz Educação Física, mas não concluí. É. Infelizmente, na época, hoje me arrependo, né? Por quê? Porque deveria ter concluído um terceiro grau. Hoje eu sinto falta de não ter concluído um terceiro grau. Mas eu acho que isso é tão simples, entre aspas, hoje. É. Por que que eu digo simples? Eu não estou desdenhando nada. Mas quando nós estávamos lá nessa época, digamos assim, era uma ida até a universidade, um custo. Hoje eu vejo muita gente aí com EAD, uma mensalidade muito mais baixa do que essas universidades que a gente tinha. Exatamente. Tipo Unicinos, Fevali, deve ser muito mais barato até hoje. Muito mais importante. Então, acho que hoje é mais fácil, entre aspas. É. Eu estava fazendo um EAD, fiz um ano e meio agora, e eu tranquei por outros motivos, né? Sim. Eu me voltei para outra área da alimentação, então eu tranquei um pouquinho para me instruir em outras coisas. Por que que tinha escolhido a educação física? Porque na época eu dava aula de patinação, não sei se tu te lembra, eu fui envolvida com patinação há muitos anos. No São José mesmo não tinha aula contigo? Tinha, tinha. São José, Olinto, depois eu botei uma escola no Imalas, no antigo Imalas, fiquei uns seis, sete anos no Imalas. Então era o meu meio, né? Sim. Era o esporte. Ah, tinha patinação lá no Imalas, onde é o centro de eventos. Tinha, onde é o centro de eventos. Não tem nada de patinação mais lá? Não, não. Tem no Colégio Rio Branco e no Concórdia, que eu saiba. Mas eu estou por fora, né? Isso era uma profissão ou era uma paixão? Não, eram os dois. Começou como uma paixão de criança e virou profissão. Eu fiquei anos com a patinação, uns dez anos da minha vida em cima de um patins. Por que fiquei e não fica mais? Não, depois que meu filho nasceu eu larguei. A gente viajava muito com a escola, muito campeonato, muito show, muito envolvimento final de semana. E aí eu já estava meio de saco cheio também. O Imalas fechou na época, eu fiquei sem ginásio, que era o melhor na cidade, né? E aí eu já estava começando a trabalhar com meu pai na construtora e minha vida deu uma mudada e eu larguei. Quer dizer, você largou a educação física, largou o patinho e foi trabalhar numa construtora. Fui trabalhar com meu pai, na Silec. No Silec. Silec é na Silec, é meu hábito dizer no Silec, porque tem um prédio muito famoso. A Silec era no Silec, né? A cobertura lá em cima era a construtora dele. E aí eu comecei a trabalhar com ele, fiquei anos envolvida nesse ramo, com condomínio, locação, ajudava ele nessa parte. Comecei a trabalhar com uma empresa que... No escritório tu trabalhava? Sim, trabalhava com ele. Desceu do patinho e foi trabalhar sentadinha, parada numa cadeira. Que mudança. Depois trabalhei de corretora. Não sentiu esse choque? Não, não. Na época, não. Não. Aí trabalhei de corretora, mas sempre nessa área, né? De vendas, locação, condomínio. Fiquei anos nessa área. E por que parou também? O mãe é porque nasceu o filho. Era. Era a desculpa boa para largar aquela fase. Sim, sim. Daí fiquei anos no ramo imobiliário. Pois é. Vendas, locação. Desistiu. Aí, 2015 ali, deu aquela queda drástica nas vendas e eu estava na auxiliadora predial na época. Em São Leopoldo? Em São Leopoldo. Como é que é o nome dele, Leonel? Era o Leonel na época. Era o Leonel, né? Era o Leonel. Um abraço para o Leonel. É, o Leonel. E aí eu comecei a procurar emprego. Daí consegui vir para Novo Hamburgo. Fiquei quatro anos em Novo Hamburgo, numa administradora de condomínio. E também já não era mais o que eu queria fazer. Eu já estava saco cheio do ramo, né? Aquelas reuniões de noite, salário baixo. Aí um dia eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E comecei a fazer pizza. Para amigo e vizinho, família. Não, não. Vai ter que me contar melhor essa maluquice aí. Foi bem assim. Ela era dentro de um setor imobiliário. Dentro de um setor imobiliário. Onde pediam pizza para comer durante a reunião. Provavelmente de noite. É, não. Era mais a vizinhança, amigos. E eu queria... Lá na imobiliária eu comia pizza dos outros. É, dos outros. E aí dizia assim, não estou gostando. Porque eu já tinha esse gosto da culinária. Me conta. Não tinha nada, nada. Eu não gostava nem de cozinhar. Sério? Não gostava nem de cozinhar. Aí um dia eu levantei e disse, hoje eu vou fazer a pizza. E eu sempre gostei muito de comer pizza, né? Meu prato predileto. E um dia eu disse, meu Deus, eu preciso dar uma incrementada na minha renda. Estava muito ruim. E comecei a fazer pizza. Do nada. Não sabia nem o que cobrar. Cobrava tudo errado. Eu queria explicar muito melhor de onde que veio essa inspiração. Do nada, Leandro. Nada planejado, nada no papel, nada. Mas quantos bilhares, bilhares de coisas que tu poderia fazer para incrementar a renda? Porque se eu for lá, eu vou fazer uma pizza. Não, tu viu algum lugar, tu viu um vídeo, tu saiu de um restaurante de pizza. Foi de gostar de comer. Eu gostava de comer, eu achava que era um mercado bom e eu comecei a fazer. Do nada, fazia massa, com a morrer trabalhando. E quando a primeira? Ai, a primeira eu não lembro. Como é que foi? Eu vou fazer uma pizza hoje. Não lembro. Eu não lembro, sim. E eu vou fazer a massa da pizza? Eu e minha mãe fazia. A gente pegou receita. E quem te ensinou de onde é que saiu isso? Eu fiz um curso na Variedades Bar, em São Leopoldo. Fiz um cursinho ali, dois dias, para aprender a fazer as massas, recheio. E ali eu comecei. E ali eu comecei. Não sabia nem o que cobrar. Cobrava tudo errado. Não sabia nem botar preço. O normal de quem está numa atividade, a gente aprende a trabalhar, não a gerenciar. E aí comecei a trabalhar. Comecei a fazer, vender final de semana para vizinho. Comecei a divulgar, montei uma página no Face. E começou. E largou o outro serviço? Trabalhando de noite, final de semana. Quer dizer, chegava de noite, final de semana, literalmente com a mão na massa. Literalmente com a mão na massa. E aí aquilo foi, 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 foi indo, entrou 2018. Ah, isso que eu ia perguntar, 2018. Entrou 2017. Eu disse, eu não termino meu ano trabalhando mais de funcionário. Aquilo foi uma meta, sabe? Chega, não quero mais. E aí foi, 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 agosto, setembro de 2017, eu chutei o balde e pedi demissão. Eu disse, chega, seja o que Deus quiser. E saí com... Mas já tinha uma rendinha das pizzas? Nada. Ai, meu Deus. Nada. Que coragem. Botei 5 mil no bolso e... Dá rescisão. Dá rescisão e seguro desemprego. Meu Deus. E se seja o que Deus quiser. Ah, mas tinha estrutura em casa? Nada. Porque eu imagino fazer pizza, sei lá, se eu for fazer na minha casa, eu consigo fazer acho que uma, talvez duas, num forno, não sei. Nada. Que espaço que precisa. Nada, uma cozinha desse tamanho. Porque pizza é grande, eu preciso espaço. Nada. Daí eu comprei um liquidificador novo, máquina raladora de queijo, pra facilitar, né? Dei uma, troquei a cozinha, comprei geladeira, comprei freezer, que eu não tinha. Com aquela rescisão ali. Com aquela rescisão. Vamos dizer assim, torrou tudo na pizzaria. Seja o que Deus quiser. Em casa. Vamos segurar aqui, porque eu tô muito curioso como é que isso aconteceu. Eu tô aqui num super papo com a Pitty. Não sai daí, porque rapidinho a gente já volta. A Capilé foi pensada para você que quer realizar o sonho de construir ou reformar. Localizada em São Leopoldo, a construtora e incorporadora Capilé é especialista em construção civil, oferecendo engenharia, arquitetura e mão de obra de qualidade para garantir a execução de sua obra. Atuamos também com reformas, manutenção, serviço de elétrica, eletrônica e hidráulica. Capilé. Identificando oportunidades, possibilitando projetos. A cooperativa de trabalho e renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale. Repense. Reduza. Recicle. Estamos de volta aqui com a Pitty, eu não vou dizer o sobrenome dela, já ouviu no primeiro bloco, eu vou dizer assim, a Pitty das pizzas. Ela largou tudo que estava fazendo, trabalhando no ramo imobiliário. Posso dizer ramo imobiliário? Pode. E disse assim, agora eu não quero mais ter chefe, vou trabalhar sozinha, vou pegar esses 5 mil reais que é uma fortuna, que dá para viver a vida inteira de renda e vou investir em fazer pizzas. É isso aí. É isso? Foi isso aí. Mas assim, empreendedorismo na base. Foi isso aí. Eu vou dizer para ti, outros devem ter dito várias vezes com mais profundidade, que loucura. Que loucura. Não, até me apoiavam. Não? Até me apoiavam. Eu acho genial, eu estou achando maravilhoso. Eu te apoiaria também, mas não continuo dizendo que é uma loucura, porque as loucuras são as coisas boas da vida. Sem planejamento nenhum. Não pensou assim para pegar empréstimo, essas cooperativas de crédito, hoje tem banco, mas assim não. Eu nunca peguei nenhum empréstimo. Nada? Nada. Pegou 5 pau aqueles, agora liquidificador, no palador de queijo, freezer. Meu pai me deu uma ajuda ali também, para dar um start, mas nada. 100 mil? É, não. O que mais que os 5? E foi. E foi, comecei, 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 comecei a fazer uma feia. Rede social ajudou bastante para ti? O meu Instagram bomba, todos os dias. Patrícia Rosa me ajuda muito. Já aqui, quem não sabe quem é a Patrícia Rosa? Muito. É só olhar e ir no conversa com os André. Me ajuda muito, minha amiga. Essas mulheres sensacionais de hoje em dia, coisa boa. Comecei a fazer uma feira em São Leopoldo, na Rua São Paulo, que é todas as quartas de manhã. Ficava lá num cantinho, hoje eu fico no meio da feira vendo tudo que eu levo. Fiz muito cliente naquela feira. Espera aí, vamos voltar. Na Rua São Paulo. Rua São Paulo, todas as quartas. Rua São Paulo, todas as quartas, feiras de manhã. Das 7h ao meio-dia, feira do produtor. Do produtor. Que altura da Rua São Paulo, mais perto do ginásio? Próxima ao ginásio ali. Eu entrei naquela feira. Em São Leopoldo também. Em São Leopoldo, num cantinho. Daí vim vindo pro meio, consegui o meu espaço. Foi te apropriando das feiras. Fiz uma clientela gigantesca naquela feira. Tu leva pizzas pra lá? Eu levo as minhas pizzas pra lá. Eu monto uma estrutura. Mas elas são congeladas? Não, elas são frescas. Não, elas são frescas, a pessoa leva e congela ou consome, né? A pizza fresca é aquela, assim, tá pronta pra ir pro forno, é isso? Exatamente, eu produzo na terça pra levar pra feira na quarta. Ali na feira me deu um up. Aquela feira me deu um up. Como é que foi a primeira feira? Ah, foi... Quantas pizzas vendem? Olha, eu não lembro, mas eu lembro que eu sempre vendi naquela feira. Desde o primeiro dia. Eu fiz amigos naquela feira. Daquela feira eu comecei a atender condomínios em São Leopoldo, de moradores de condomínios. Atendia a academia Bode Sul, lá do Júnior. Fazia feirinha lá dentro, uma vez por semana. As pessoas começaram a me chamar, aí a coisa começou a criar forma, né? O que tinha de diferente a tua pizza pra fazer esse sucesso já de largar? Integral, vegetariana, que era o que não tinha. Hoje tem, né? Mas a massa integral são bem poucas pessoas que produzem. Eu produzo. Eu vendo muita massa integral. E a pizza vegetariana, né? E o produto caseiro. Eu entrego, eu vou na casa das pessoas. Esse é um pouco do meu diferencial. Tem todo um lado pessoal, Júlio. Tem todo um lado pessoal. Eu tenho clientes que eu deixo por último, porque eu sei que eu vou ter que entrar. Humaniza o produto. Vamos conversar. Não vem me entregar aqui sozinha. Exatamente. E esse ano, hoje eu tenho uma mentora que me ajuda na parte financeira, que tá excelente esse trabalho dela comigo. Na parte administrativa. Na parte administrativa. Pra aprender a cobrar despesas. Exatamente. Montei meu CNPJ. Hoje eu tenho uma empresa. E a gente vê como tem despesas, além daquilo que a gente acha que é só um insumo, né? Hoje eu tenho uma empresa. E no meio da pandemia... Ah, me cobra 30 reais a pizza, eu com 10 compro pra fazer. Sim, o resto todo envolvido, e luz, e gás. E no meio da pandemia eu... E tu entrega alguma pronta ou só assim, pré-pronta? Não, só pré-pronta. Não, pronto. Então tu não assa a pizza, tu não precisa forno, só a produção. Só a produção. Alguém te ajuda? Sim, eu tenho a minha mãe que me ajuda muito, né? E eu tenho uma moça que quando eu me aperto, que é muita louça, né, Leandro? Muita sujeira. Eu tenho uma menina que me ajuda com... nessa parte da limpeza também. Como é que foi atravessar a pandemia? Na pandemia eu cresci. Porque tu criou ali um ano antes da pandemia, por aí? Um ano e pouco. Na pandemia eu deslanchei. E aí começaram as teles, o Fico em Casa. Eu no 2020, março de 2020, começou a pandemia, a outubro, eu não dei conta de vender. Eu produzia dia e noite. Venda, 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 venda. Dentro do meu apartamento, eu não podia mais. Pode dizer mais ou menos quanto custa a tua pizza? Ou é que é discreta? Não, a minha pizza custa R$35,00 as de carne, filé, estrogonofe e as demais R$28,00. Que é calabresa, marguerita, frango, bacon... A carne de gado continua sendo a mais cara. A mais cara. O insumo caro. É, exatamente. E aí no meio da pandemia... É mais vendida. Camarão eu vendo muito bem. Camarão. Muito bem. As integrais vegetarianas eu vendo muito bem. Calabresa, né? É, isso acho que é o mais tradicional, né? Assim quando se fala em pizza. Inacreditavelmente, milho é uma pizza que eu vendo bem. Ah, eu vou ter que fazer a brincadeira e quem vai me assistir aqui, ó, vai rir muito. Porque toda vez que eu vou numa pizzaria ou em casa e passo ou falo em pizza de milho, eu me orgulho de dizer que eu nunca comi pizza de milho. Eu vendo que nem água pizza de milho. E todos assim que estão comigo, né? Principalmente o Nicolas, ele diz assim, eu não aguento não. Lá vem ele falar da pizza de milho. Vende bem. E vende. Vende. Vende bem. Milho veio de bem. É, deve ser boa, mas eu não vou experimentar as obras para poder continuar dizendo que eu nunca comi pizza de milho. E aí, resumindo, março de 2020, eu... Não, foi? Esse ano, março de 2021, eu tenho uma grande amiga que mora numa casa, no Jardim das Acácias, onde ela tinha um espaço sem uso embaixo da casa dela, um salão de festas. E hoje eu estou lá. Eu saí de casa, no meio da pandemia, dei esse espaço cheio de medo de, né? Porque eu tinha que imobiliar, eu tinha... Medo? Para quem pegou 5 mil, eu vou vender pizza. Tinha um pouquinho mais de 5 mil no bolso. Eu abri o meu espaço lá. A coragem foi o maior que o medo. Tá super legal, faço a feira, eu estou atendendo quatro comércios hoje, onde eu levo as pizzas. Agora eu comecei a atender uma cantina de uma escola, são 200 por semana, pequenininhas, mas... Ah, tipo o Brotinho, ainda chamam de Brotinho, eu estou desatualizado. É, para recreio, né? É, Brotinho. Então, eu tenho bastante trabalho, graças a Deus, abri meu espaço, o lugar está muito show. Tudo agora com CNPJ, com preço, com planilha, com... Sim, que o pessoal do comércio que não vai querer nota, tudo precisa. Pessoas me ajudando, que eu tenho... Vamos falar mais um pouquinho desse teu espaço, onde é que ele é? Fica na rua Enriqueta Prieto, no Jardim das Acácias, subindo a Campestre. Me localiza, e pega as Campestre... Subiu a Maria Emília de Paula, quando entrou no asfalto, terceira à direita. É uma casa de uma amiga minha, ela mora em cima, e eu tenho meu espaço embaixo. Mas ainda não vende assada. Ainda não. Eu já fiz alguns eventos lá, aniversários, comemoração de uma imobiliária, de uma amiga minha, a gente tem um forno a lenha, eu contratei um assador, a gente assou. Eu já fiz um bazar agora em agosto, foi muito legal. E dia 4 de dezembro, agora eu tenho meu bazar de Natal, onde vão ter seis expositores. E com convidados, degustação de vinhos, de pizza, artesanato, presentes para Natal. Então a gente quer... Que dia vai ser? Dia 4 de dezembro, é um sábado. Aberta ao público? Aberta ao público. Então a coisa tomou uma forma que eu não esperava. Do jeito que eu comecei... Não, eu não tinha essa visão. Não? E a vida pessoal, como é que fica no meio disso tudo aí? Não, não, não afetou. Tá tranquilo? Não afetou, não. Tá conseguindo levar tudo bem? Não afetou. Eu me sinto cansada, né, Leandro? Porque é puxado, né? Tá criando algo aí que tem uma tendência a crescer mais ainda. Puxado, é puxado. Não estabilizou ele? Não, ainda não. Então tu vai ter essa... É estabilizado, vai ter essa puxada. Eu ainda tenho aí que triplicar o negócio. Triplicar? É, a minha meta é triplicar. Eu quero ter... Já tá ganhando mais do que a Ana ganhava antes? Bem mais. Conta só pra nós aqui. Já conseguiu? Bem mais. Sem chefe? Sem chefe. O empreendedorismo valeu pra ti, então? Valeu, valeu. Eu até tinha colocado um negocinho aqui, mas eu tirei, achei meio... O quê? Da Mulher Maravilha, um broche que eu tenho grande. Ah, mas devia ter vindo. Eu falei, essas mulheres maravilhosas, eu falei que tu nem tinha me contado nada. Eu me sinto, eu me sinto vitoriosa. Eu me sinto, eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu sinto um retorno muito bom das pessoas. Tu acredita, então, no Brasil, em São Leopoldo, assim, de dar pra investir? Eu acredito no meu trabalho, na minha força e vontade, assim. Eu não tenho preguiça, eu levanto cedo, eu trabalho, eu lavo o chão, eu lavo louça, eu faço entrega, eu limpo meu carro, eu vou no mercado, eu faço tudo. Tem dias que eu chego em casa e capoto, né? E o futuro? O futuro, eu quero fazer desse espaço que eu tenho hoje, um lugar de eventos. Eu quero... Os eventos estão retornando, né? Eu quero que o Leandro... Ah, Pitty, eu quero comemorar meu aniversário aí no teu espaço com pizza. Eu quero abrir esse espaço pra pequenos eventos, que eu não tenho um lugar muito grande, né? Sim, por enquanto. E apesar que o lugar é muito bonito lá. Então, eu quero, a partir do ano que vem, fazer isso. Abrir pra eventos. Tá, e quem quiser comprar a tua pizza, como é que faz? Meu Instagram, Pitty Pizzas Caseiras. Lá tem o link... Pitty P-I-T-T-Y. Lá tem o link que abre meu celular. Redes sociais, né? É por ali? Redes sociais, é, por ali. Telefone, tá ali. Tá tudo ali. Endereço, telefone, cardápio. Pra botar no Google Maps, Waze, essas coisas ali. Tudo ali, tudo ali. E se eu chegar lá, tem pra eu levar, sim? Tem pronta ou tem que encomendar? Eu tenho alguma coisa pronta entrega. Pouca, não é muito. Eu já tive mais pronta entrega. Mas a gente não acerta o sabor do cliente. Não adianta eu ter lá cinco calabresas, cinco, quatro queijos. O Leandro chega lá, mas eu queria bacon. Sempre é o que não tá, né? É, então eu tenho poucas coisas, mas eu produzo de um dia pro outro. A não ser que... É o melhor encomendar. É, a pessoa me encomenda cinco, seis pizzas, eu entrego um ou dois dias depois. E dá pra daí deixar congelada em casa? Deixa congelada. Quanto tempo dá? Noventa dias de validade. Que show. É. Pitty Pizzas. Já. Bem legal. Finalmente, eu acho que tu achou um significado bom pro teu nome. Que marca sensacional pra juntar com pizzas. Tu sabe que no início eu queria dar outro nome. Eu queria, sei lá, inventar um nome. Mas não me vinha nunca. Eu não tenho essa criatividade. E aí eu disse, ai, quer saber? O nome que eu colocar, o que for, todo mundo vai dizer. Vai querer o produto. É da Pitty. A pizza da Pitty. As pizzas... Isso não vai mudar. Não vai. Não adianta. Sabe? Aí eu criei um logo. A Pathy criou um logo pra mim, sempre do meu lado, né? Caminhando do meu lado e eu do lado dela. E aí agora eu conversando com a minha mentora esses dias e eu disse, pai, eu tava com vontade de mudar o meu nome. Tu tá louca? Tu tá louca? Não vai pegar. Você nem precisa ser mentora, eu já tô te dizendo. Não vai pegar nunca. Tu vai ser eternamente a Pitty das pizzas, né? Acho que tu achou a veia do negócio. É, exatamente. Eu tô bem feliz, tô bem realizada. É muito gratificante os feedbacks que eu recebo. Tem negativos? Tem. Todo negócio tem. Tem gente que não gosta do meu programa, que diz que eu sou exibido, eu nem falo. Eu recebi um feedback de uma cliente que ela achou a pizza de frango em sonsa e a de estrogonofe salgada. Eu acho positivo. Paladares e gostos. Eu acho positivo. Eu não vejo isso ruim. Já cansei de pegar o mesmo bife na mesa, quatro pessoas têm opinião diferente do mesmo bife. Eu até publiquei esse feedback no meu Instagram. Né? Aquilo, eu acho aquilo positivo. Bom, é o crescimento, a crítica positiva. Então, a crítica positiva. Pior se ela não gostasse, não te avisasse, nunca mais pedi. E foi o que ela me disse. Eu vou te dar o meu feedback de amiga. Claro, é isso aí. Eu acho que tá tranquilo. É, então... Com a educação. É muito legal, assim. O retorno positivo é muito bom. Coisa boa. Que super papo eu tive aqui. Obrigado, Pitty. Eu que agradeço. Pitty das pizzas. É, exato. Hoje o meu nome é esse. Não tem mais sobrenome. Não tem mais sobrenome. Não tem mais sobrenome. Pitty, qual é teu nome? Você chega no gás aí, agora eu vou debochar de Pitty das pizzas. Ah, não. E o engraçado é eu chegar com a minha camiseta que eu tenho nos lugares, isso me deixa tão feliz. E as pessoas me olham assim, pá, tu quer a Pitty das pizzas? Pitty das pizzas, sou eu mesmo. É isso aí. Vai virar uma marca registrada. Pitty, muito obrigado pela tua presença. Um baita papo. Super empreendedorismo puro, puríssimo. Parabéns pra ti, sucesso. Pitty, o Instagram é Pitty... Pizzas Caseiras. Pizzas Caseiras. Pitty Pizzas Caseiras. Não deixe de experimentar. Esse foi o Conversa com o Zambrano. Continue aqui na nossa programação da Vale TV. Tchau, tchau, tchau.